Minha geração Chega de ouvir que a minha mocidade é fria Ainda acreditamos nos nossos espirituais E Deus ainda batiza nos dias anuais Que tem fogo prequecostal e vida no altar Vem, enquanto te adoramos, Deus vem E enche conto agora esta igreja Vem, enquanto te adoramos, Deus vem E enche conto agora esta igreja Apareça no louvor de primeira pregação Apareça com a glória e sua carne e a geração Enquanto te adoramos, Deus vem Enquanto te adoramos, Deus vem Vem, enquanto te adoramos, Deus vem Vem, 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 vem Vem, enquanto te adoramos, Deus vem Vem, vem, vem Vem, enquanto te adoramos, Deus 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 vem Cuidado,你想ando pra tudo